E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo? Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou legal Ih, eu estou passando aqui do lado da piscina pública Está lotada galera Férias, eu estou de férias no momento E... Primeiro dia de férias Estou curtindo Devagarinho, eu vou sair aqui para fazer uns vídeos com vocês Talvez vocês me vejam várias vezes com Essa blusa, essa camisa Mas é isso aí Eu estou tentando gravar mais de um vídeo hoje Para não deixar, não faltar vídeo no canal Eu quero levar um papo com vocês Porque muita gente me pergunta DB, por que Massachusetts? Tão difícil de falar essa palavra Por que? Por que você escolheu aí? Galera, primeiramente É... Eu nem tinha ideia, nem tinha sonho De vir morar aqui nos Estados Unidos Eu não tinha essa vontade Até então Eu vim visitar Os Estados Unidos Eu vim a primeira vez em Nova York E depois Eu vim aqui em Boston Então, nessa vez que eu vim Visitar um amigo em Boston A gente conversou muito E a gente... Uma conversa numa mesa Eu, Letícia e ele A gente resolveu Ir procurar umas escolas No outro dia Para ver se estava dentro do meu orçamento Blá, blá, blá Aquela coisa toda Então A gente viu que Daria para a gente Passar aqui um tempo estudando Então DB, por que não? Três meses Seis meses Ou seis meses Porque não valia a pena, galera Tá entendendo? Não valia a pena Eu tirar meus filhos do colégio Para passar aqui Apenas Três ou seis meses Eles iam perder o ano letivo O ano letivo aqui Começa agora em setembro Final de agosto Esse ano, mais precisamente Mas ia ser uma coisa assim Um contratempo Eu ia fazer um giral Na vida da gente Em vez de um giro Tá entendendo? Então a gente Preferiu Abrir mão E vir passar Um ano Ou mais Tal Em Massachusetts Sempre Nos agradou De ser um local Onde Tem as melhores escolas Melhores faculdades Não só do Brasil Desculpa Não só dos Estados Unidos Do mundo Não sou eu que estou falando não, cara Não sou eu que falo Ó, porque eu estou aqui Aqui é melhor Não São estudos Estatísticas Testes Que eles fazem aqui Direto É Com Universidade E elas são avaliadas E elas são avaliadas Avaliadas Todos os anos Eu peguei uns dados aqui Para falar com vocês Bem rapidinho Para não estar falando besteira E vou falar aqui A nível mundial listada Nesse site É a Ravden University Univers É aqui Universidade de Ravden Então Essa é a primeira Ela é a primeira Dos Estados Unidos Primeira dos Estados Unidos E primeira do mundo A segunda Vem a Universidade de Stanford Ela também é nos Estados Unidos Ela é a segunda dos Estados Unidos E a terceira do mundo Depois vem Massachusetts Institute of Technology É O famoso MIT Entende? Estamos entendendo? MIT São Essa é a terceira Dos Estados Unidos E a terceira do mundo Aí depois dessa Vem A A Universidade Da Da Califórnia Depois vem a Universidade de Cambridge Na Inglaterra É Princeton University Aqui nos Estados Unidos Deixa eu parar aqui Para o rapaz passar Aí vem A Columbia Universidade Também nos Estados Unidos Universidade de Chicago Também nos Estados Unidos E A Universidade de Oxford Na Inglaterra Tá entendendo? Essas são as Dez Que listaram São as dez Listadas Nesse site Eu vou deixar o endereço Do site Para que vocês Possam Conferir Ok galerinha Então entra lá E dá uma olhada É No site Que tem a lista Tem Minha Primeiro Fim vem Mais de Duzentas Universidades Aí você me pergunta DB E o Brasil? Qual é a primeira Universidade do Brasil? A primeira Universidade do Brasil No ranking do Brasil É a Universidade de São Paulo Tá no ranking E ela Tá ranqueada Também Nesse site Mas Ela tá Bem distante É a Centésima Quadragésima Terceira Universidade Dessa lista Então galera Dá uma olhadinha lá Pra quem não entendeu O número É o número Cento e quarenta e três Dessa lista Por isso Que a gente Responde Por que Massachusetts? Se você quer algo Acadêmico Algo virado Ao estudo Eu acho que aqui Não tem um lugar Melhor do que isso Se você Pretende vir pra cá Tentar validar Uma profissão Um diploma Não são só Essas universidades Que tem Aqui Em Massachusetts Essa Que tá em primeiro E em terceiro lugar No mundo Tem a outra Tem a Universidade de Boston Tem a Cambridge University Que é aqui Também tem uma Com o nome Cambridge Tem várias Universidades Galera Então O porquê De Massachusetts O porquê Talvez seja Uma coisa Diferenciada Dos outros Estados Em questão De estudo Então Fica a dica Mas Dá uma olhada Que eu vou deixar Aí na Descrição Do vídeo Vou colocar O site Para vocês Dá uma pesquisada Vai a fundo Não leva Como eu costumo Dizer a vocês Vocês ouvem Algumas coisas No Youtube Assiste alguns vídeos Mas eu acho Mas eu acho Que é de Interesse de vocês Que vocês busquem A fonte Dessas informações Eu tô colocando Aqui Na descrição Do vídeo E vocês vão Lá e dão Olhada Vixe Tá cheio De patinho Aqui Ó galera Vem da rua Eu só não vou Filmar Porque a câmera Tá toda Organizada Então não tem como Eu filmar Ok Se gostou do vídeo Galerinha Aquele like Que ajuda o DB A divulgar esse vídeo Cada vez mais Segue no Instagram No Twitter No Facebook Tudo barra DB Movie Make No Periscope Periscope também DB Movie Make É vinculado ao Twitter E também Segue lá No Snapchat Lá é DB Nascer Valeu? Deixa o seu comentário Compartilha o vídeo Vamos ajudar o DB A Compartilhar O likezinho Também é muito ótimo Ok? Até o próximo vídeo Galera Se Deus quiser Fui kalk K K K K K K K K Obrigado.